Deus lá do céu mande pra mim uma estrela Uma estrela pra guiar a minha vida Mande paciências e forças para lutar Ao marinheiro que está nas ondas do mar No mar de amor não me deixe eu naufragar Ondas que batem forte no meu coração Ondas de amor que vem de outros lugares Este meu peito que já sofreu sem guarida Hoje pertence a companheira do meu lar Daquele amor que eu levei aos pés do altar Tantas mulheres vêm cruzar em meu caminho Pra boemia eu não posso mais voltar As mariposas com seus falsos carinhos Tá procurando é destruir o meu lar Meu coração pra duas não posso dar